Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale de Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para permanecer em Cristo Jesus nesse lindo dia, dia 26 de novembro de 2021. Hoje, sexta-feira, a gente vai terminar nossos pensamentos aqui em João 15, versículo 1 até versículo 11. E para mim, como eu tenho dito para os irmãos, esse trecho me deu a oportunidade de compreender de uma forma tão profunda e tão simples e tão lindo o fluir da vida cristã. Literalmente, estamos chamados para permanecer na videira, entrar numa conexão permanente com o amor divino revelado em Cristo e esse amor divino que é em Cristo precisa passar por nós para que o fruto, o fruto do Espírito possa se manifestar. E assim, o Pai, o Pai Celestial é glorificado entre nós e através de nós. É uma coisa lindíssima. Vamos ler o trecho mais uma vez. Por favor, de coração aberto, ouçam Jesus falando com você. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, eu agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, dando esse fruto, serão meus discípulos. Jesus continua. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Temos visto a vida, temos visto o agricultor, temos visto o ramo, nós mesmos, o fruto, a possibilidade da nossa vida externar ou encarnar o amor divino. Temos visto o mundo, temos visto o mundo, o contexto no qual é possível a gente vencer o mundo e fazer isso acontecer em união com Cristo em nós. A poda, temos aprendido que Deus quer aperfeiçoar o nosso amor. E parte deste processo é chamado a poda. E temos visto as estações. Estamos aqui neste mundo, um tempo muito curto. Estamos aqui de uma forma passageira, mas o impacto da nossa vida pode ser o impacto da entrega e chegada do amor divino aqui neste mundo. A palavra que mais descreve esse ecossistema para mim é a palavra fluir. Fluir. Jesus disse, quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. É uma outra metáfora da mesma verdade que quando estamos em união de espírito com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente consegue entrar nesse fluir do amor. E uma parte desse fluir é alegria. Alegria. Jesus era o homem mais alegre que já pisou aqui neste mundo. Ele teve sofrimento? Sim. Ele teve resistência contra ele? Sim. Ele é muito realista quando ele fala com a gente sobre a nossa cruz e o nosso papel de carregar a nossa cruz e ir na direção da dor das pessoas. Ainda assim, ele disse, se você permanecer em mim, você vai experimentar na sua vida interior a minha alegria. E sua alegria pode ser completa. Só existe uma maneira de ter a alegria plena, completa, neste mundo. É fazer parte desse processo do Deus invisível, mas o Deus eterno, ser revelado através da sua vida e da minha vida. A gente ir vivendo uma vida que está contribuindo para o bem-estar de cada pessoa na nossa vida. Quando Jesus fala essas últimas palavras, ele diz, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Você consegue ver o fluir? O Pai amando. O Filho amando. Agora, ele diz para nós, Permaneçam no meu amor. Isso quer dizer, Mantenha-se nesse fluir que começou no Pai, Veio para o nosso mundo através do Filho. E agora, nós somos no mundo como Jesus foi também no mundo. Nós somos a maneira que Deus quer se revelar neste mundo, Através desse fluir do amor. Esse amor não é produzido por nós. Nós entramos no fluir desse amor. Agora, isso é extremamente importante. Ele diz, Se, É voluntário. É isso que eu quero. Eu quero amar. Eu tenho visto e tenho experimentado E tenho confirmado Que o coração de todo cristão É um coração No qual O desejo de amar Já habita. Talvez o primeiro sinal Que alguém realmente aceitou a Jesus É que ela Em conexão com Jesus Quer amar. Mas se ela não entende Que esse quer amar Também tem uma parte voluntária Quer dizer, Eu não serei forçado A amar. Eu estou convidado por Jesus. Por isso ele fala Se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai Em seu amor Permaneço A ideia de mandamento A gente tem que mudar nossa ideia Sobre o que é um mandamento O mandamento não é um peso maior É uma oportunidade maior Cuide bem da sua saúde O médico fala O médico ou médica Fala Cuide da sua saúde Por quê? Porque vai beneficiar o médico? Não Porque vai beneficiar você E todo mundo que precisa de você Coma Comidas saudáveis É um mandamento Nutricionista Fala para você fazer isso E você vai ter um resultado Muito melhor na sua vida Quando se trata De ser um ser humano Deixa eu repetir Porque é importante Quando se trata De você Ser o ser humano Que consegue amar Como Jesus amou E você entrar nesse fluir Do amor divino Que veio do Pai Passou por Jesus E agora Jesus habita em nós É se você Permanecer Eu preciso Querer mesmo Ouvir cada palavra De Jesus Cada mandamento E não somente Ouvir Mas praticar Se lembra No Sermão do Monte Jesus disse Quem ouve Essas minhas palavras E as praticam Será como uma pessoa Sábia Que construiu sua casa Sobre a rocha E aquela rocha Aquela casa Construída sobre a rocha Não caiu Por causa das pressões Que existem Nesse mundo O tempo todo Porque tinha um alicerce E esse alicerce Esse alicerce É a voz de Jesus E ouvir aquela voz E viver aquilo Que ele fala Aí agora O benefício disso Não é que no mundo Você não No mundo terá As aflições Ele diz para nós Mas ele fala Uma coisa interessante Tenho lhes dito Essas palavras E as palavras Também São seus mandamentos Para que a minha Alegria Esteja em vocês E a alegria De vocês Seja completa Amar Com Jesus Com Jesus Entrar nesse fluir Do amor divino Alegra O coração Humano E não tem Nada mais Poderosa Para produzir Alegria Interior Profunda E contínua Do que Esse projeto De amar E nessa Nessa experiência De amar Que a gente Descobre O significado Da nossa existência Porque existimos Existimos Para viver No amor de Deus E externar Ou encarnar Esse amor Como fruto Que a gente Não come Outras pessoas Vão comer Esse fruto Esse amor E dizer Que Deus existe Deus é generoso Deus nos salvou Através Da vida Do seu filho Amado Jesus Cristo Esse é o fluir Divino Agora Neste dia Se Você Se Eu Obedecer Cooperar Viver Os Mandamentos De Jesus Eu Vou Sentir O apoio De Deus Eu Vou Sentir O amor De Deus E eu Também Vou Sentir Alegria De Descobrir A razão Da minha Existência E a razão Da minha Existência É amar A Deus Com todo Meu ser É amar O meu Vizinho Como eu Amo Eu Mesmo Então Quando eu Entro Nesse Fluir Divino Eu Sou Um ser Humano Satisfetíssimo Eu Sou um Ser Humano Alegre Muitas Pessoas Pensam Que A Possibilidade De Alegria Plena Ou Completa Aqui Neste Mundo Não Deveria Ser O Alvo De Ninguém Porque É Impossível Mas Nesse caminho Existe sim E se você Se você tem Permanecido Você tem Andado Nesse Fluir Desse ecossistema Você tem sentido Isso Agora todo dia Na hora de acordar A gente Entra Voluntariamente Nesse fluir Do amor de Deus Isso é Permanecer Em Cristo Eu espero que você Conseguiu Enxergar Essa possibilidade Ouvindo A voz De Jesus E Vivendo Jesus Espero que você Está vendo Jesus Ouvindo Jesus Amando Jesus E tem uma Maneira só Para você Mostrar Que você Ama Jesus É Fazer O que Ele Quer Obedecer Os seus Mandamentos Não somente Ouvir Mas Praticar Praticar Todo dia E ele Dá Esse Poder Tudo Posso Naquele Que me Fortalece Ele Dá Esse Poder Aí sim Você Vai Ter O significado Na sua Vida Que você Está Buscando E a Alegria Plena Que existe Realmente Nesse Universo Que Deus Que Deus Abençoe Você Pense Nessas Coisas Até Segunda-feira Na semana Que vem Se Deus Permitir Deus Te Abençoe Abençoe